Música Parlamento Nacional, o Ministério do Transporte e Comunicação, ato investiga funcionários Sira, NBH, Carta, Condução, Roussicotok e a Direção Nacional do Transporte Terrestre. Música O Ministério do Transporte e Comunicação, A senhora Agostina da Silva, a senhora é muito boa, a gente já lutou com a educação. A educação é muito boa, mas a gente não tem que fazer uma moto, a gente não tem que fazer uma coisa. Quando a educação é muito boa, a gente não tem que fazer uma educação. A senhora é muito boa. A senhora não tem que fazer um ser humano não tenha pedido. Quem tem hospital e apa? A senhora já está na casa, quem tem a poder mais que a gente tenha um motor para a educação? Vamos lá para o pessoalmente que tem que fazer uma batação. Que conversas com deficiência são tão fecindíveis. Para quem se conhece, não conhece, não conhece mas como a gente quer, não conhece mais como ela e que a gente tenha competição. A gente tem que fazer uma batação com deficiência. Nos pessoas atingem com que a gente tem que fazer uma batação com a dadação. O desastre que acontece em Railaram, é o desastre do transporte público e o desastre do Estado. E afeta o desastre do povo na vida e os funcionários na vida. O desastre do transporte público é viável. O desastre do movimento tem condição de viatura na vela dia e o motorista é indisciplinar. O desastre do transporte terrestre, o desastre do transporte terrestre, o desastre do bloco, que trata documentos de viatura na vela dia e o cliente. O desastre do transporte terrestre é o impacto do limar, o acidente do transporte terrestre. O desastre do transporte terrestre tem condição de viatura no dia e o desastre do transporte terrestre. O desastre do transporte terrestre tem condição de viatura no dia e o desastre do transporte terrestre. O desastre do transporte terrestre tem condição de viatura no dia e o desastre do transporte terrestre. Além disso, durante o treino de reuniões de transição de limos, resistindo a MESIR com o infração de imensão, com a documentação de motorizados na carreta, a milagretação da área. A total de transporte de motorizados no carreta deve prender a motocrição de 105 no resíntado, deve-se para o regras, deve-se para a zebra crossleta, no trotuar letra conduz motorizados na uzacapacete. Almedo dos Santos, Elugayo, Ziamen.